Jornal da Manhã. 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 tanto pra quem voltava, né, sentido centro. E eu acompanhei pelas redes sociais, muita gente postando, gente falando que já tava mais de duas horas aguardando lá e tal. E alguns motoristas o que que fizeram? Aproveitaram a ciclovia e pela ciclovia tentaram sair do congestionamento. É demais, né? É, eu até não tiro muita razão do pessoal, porque se tem condição, acho que tem agente de trânsito e o agente de trânsito nesta hora ele tem poder pra poder melhorar pra poder fazer fluir o tráfego se realmente a coisa é complicada vai pela ciclovia pede pro motorista, pro ciclista esperar um pouco, porque como tava ontem, ele demorou 5 horas pra liderar o trânsito na região do Urbanova e há quanto tempo a gente fala aqui na rádio sobre esse problema que tem Urbanova é só uma via de acesso, né? É, o crescimento da região ali a gente vê. O crescimento é rápido, é grande vai muito rápido, né, Elói? Com isso a coisa vai se complicando e o Elói trabalha também lá na Univap, sabe? A tarde sempre o transtorno que é a volta pra casa, né? Sem dúvida. Por sorte, ontem eu não estava lá, mas é realmente é um problema, é o que você comentou, Clemente só tem uma via de acesso, né? Tanto pra entrar quanto pra sair do bairro e a quantidade de veículos que tem na região hoje aumentou muito e realmente é um problema. Todo final de tarde, todo começo de manhã, de manhã pro pessoal que vai em direção a Urbanova e que vem pra cidade e a tarde principalmente pro pessoal que vem lá do Urbanova em direção à cidade, é sempre muito confuso, é sempre muito complicado. Agora, tem um detalhe curioso, né, Clemente? Que a gente teve na região do Urbanova, principalmente no Jardim Morumbi, algumas regiões da cidade de São José dos Campos, essa chuva muito forte, mas em outras regiões da cidade simplesmente não choveu, quer dizer, foi aquela garoa pegou, como a gente costuma brincar, né? Pegou só a rebarba. Então, essa época do ano realmente é um problema, a gente sabe que com essas chuvas, né? A gente já tá praticamente a caminho do verão aí, vem aquele pancadão e é um problema mesmo, porque a chuva... É, infelizmente. Agora, é o que você comentou também, Clemente, infelizmente é uma coisa que todo ano acontece, não é uma coisa, ah, não, esse ano... Todo ano a gente sabe que tem esse tipo de problema e tem alguns locais que todo ano a gente tem os mesmos problemas. O que que houve ali no Urbanova, Giovana e Eloy Sena, foi que é entupimento de uma boca de lobo, tanto é que a prefeitura mandou uma máquina pra lá, uma reta escavadeira, abriu uma vala para que ocorresse o experimento de água, tá? Então, realmente, coisa complicada. Agora, Giovana, isso não quer dizer, você tem toda razão, não se deve andar no... pela ciclovia. É, não, eu sou a favor, Clemente. É mais ou menos, quando acontece um acidente, por exemplo, na Via Dutra e que eles tiram a... o guarda-reio pra poder desviar o tráfego. Claro. Agora, eu não sei se a ciclovia, se ela tem, inclusive, ou mesmo o trabalho que é feito na piso de rolamento, que bicicleta é muito mais leve, não resta dúvida, né? Sim, mas o Clemente também, não sou contra isso, desde que haja um agente de trânsito, como você disse, pra organizar isso, porque senão vira bagunça. E aí corre o risco de um acidente... E cada um que chega mais rápido em casa, né? Exatamente. Não tem a paciência que deveria ter, né? Correto, é isso. Vambora. E candidatos que prestaram concurso do INSS ontem na Universidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, afirmaram que a prova foi cancelada após desorganização e três horas e meia de atraso. A polícia militar chegou a ser acionada porque as pessoas estariam trancadas sem poder deixar o local. Nas redes sociais, vários candidatos publicaram relatos e vídeos de salas lotadas e aglomeração. Motoristas de carga autônomos têm até hoje para fazer a autodeclaração e solicitar a sexta parcela do auxílio caminhoneiro que será paga no dia dez de dezembro. Os caminhoneiros que tiverem dúvidas sobre o pagamento do benefício podem ligar para a central de atendimento Alô Trabalho no número um cinco oito. As informações sobre o pagamento das parcelas também podem ser consultadas no atendimento Caixa ao cidadão pelo número cento e onze. E o sorteio do concurso da Mega Sena foi realizado na noite de sábado em São Paulo. O prêmio acumulou e deve chegar a sessenta e cinco milhões de reais na próxima quarta-feira. As dezenas sorteadas foram zero dois zero cinco vinte e sete trinta quarenta e seis e cinquenta e três. Repita. Zero dois zero cinco vinte e sete trinta quarenta e seis e cinquenta e três. Cento e trinta e oito apostadores acertaram a quina e levam vinte e nove mil reais cada. A quadra foi dividida entre sete mil apostadores que levam setecentos reais cada. Já uma aposta de aparecida ganhou cinco mil reais na noite de sábado ao acertar cinco números no concurso da dupla cena. Uma casa pegou fogo na manhã de ontem em Campos do Jordão. Não havia ninguém no local no momento do incêndio. De acordo com o corpo de bombeiros o incêndio aconteceu em um imóvel no bairro Vila Santo Antônio. Vizinhos acionaram os bombeiros quando viram fogo no local e quando a equipe chegou dois cômodos da casa já haviam sido consumidos pelas chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo e impedir que ele se espalhasse para as casas vizinhas. O local ficou destruído. E a turbina de um avião se desintegrou na manhã de sábado no aeroporto de Congonhas em São Paulo provocando a suspensão das operações no local. O acidente ocorreu quando a aeronave da Gol iniciava a decolagem. A infra-aero emitiu nota informando sobre o acidente e confirmando os impactos causados. Segundo o órgão foram dezesseis voos cancelados e nove desviados para outros aeroportos. Ao dar potência no motor no momento da decolagem com destino ao aeroporto Santos Dumont, a turbina se desintegrou gerando grande quantidade de material na pista. Os bombeiros foram acionados e uma limpeza minuciosa foi necessária para garantir a retomada das operações. imagina o susto aí do piloto, do pessoal da tripulação, também dos passageiros, quem estava no entorno, pensou? Quase um mês após o segundo turno, em que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o presidente Jair Bolsonaro do PL teve no sábado seu primeiro compromisso público após as eleições. Em Bolsonaro, nem falou com a imprensa. O comandante do exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, agradeceu a presença de Bolsonaro e afirmou que ele é uma referência para os formandos. O presidente acompanhou a cerimônia ao lado do vice-presidente general da reserva Hamilton Mourão e de ministros, como titular da defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, determinou a continuidade da bandeira verde na conta de energia no mês de dezembro, o que significa que não haverá cobrança de taxa extra no final do ano. A determinação se deve ao período de chuvas e ao bom nível dos reservatórios de água brasileiros. Segundo o operador nacional do sistema, que controla o sistema elétrico brasileiro, a carga de energia, por exemplo, deve crescer um vírgula dois por cento no mês de dezembro. E o nível dos reservatórios nas regiões sudeste, centro-oeste, deve crescer expressivamente, encerrando o dezembro ao nível de cinquenta e dois vírgula um por cento da capacidade, o que representa mais do que cinco por cento do total de armazenamento das hidrelétricas em novembro. O operador nacional do sistema projeta também para dezembro chuvas relativamente significativas, noventa e cinco por cento da média histórica, o que deve manter o nível dos estoques de água fortalecidos. A tendência é que a bandeira verde vigore até o final do período chuvoso, por volta de março e abril de dois mil e vinte e três. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, embora com trânsito intenso, flui cem pontos de lentidão, de acordo com informações da concessionária que administra a rodovia. Já no trecho de Santa Isabel tem acidente na altura do quilômetro cento e noventa e seis no sentido Rio de Janeiro, na pista expressa, e é claro, o motorista enfrenta problemas aí nesse trecho. No, na parte de Guarulhos, a gente também tem tráfego intenso, mas a mesma informação, cem pontos de lentidão nesse momento, tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido Rio de Janeiro. No entanto, no quilômetro duzentos e quatorze pela pista marginal, no sentido São Paulo, tem aquelas obras por ali e com certeza o motorista já enfrenta problemas. A chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra também tem trânsito fluindo bem. Rodovia Ailton Sena segue também com trânsito tranquilo nesse momento, na verdade um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, pra quem vai no sentido São Paulo, mas pelo menos neste momento, segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado, mas tem alguns pontos ali onde o sol já começa a aparecer. Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba, apresenta também trânsito normal, embora com tempo nublado, e no caso da Oswaldo Cruz, tem pontos com neblina. Motorista tem que ficar atento aí, com essa questão da visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, a mesma condição de tempo parcialmente nublado, e na Matamoios, a gente tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, seguem operando normalmente, eh, o tempo de espera é de aproximadamente trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos, e tem tempo bom, tanto em São Sebastião, quanto em Ilhabela. Sete e quinze. Repita. Sete e quinze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil, e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta, e Vision Colinas, realização Ribeira empreendimentos imobiliários. Sete horas, dezenove minutos. Repita. Sete e dezenove. A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer era em média de setenta e sete anos em dois mil e vinte e um. Apontam as estatísticas publicadas na sexta-feira no Diário Oficial da União pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com dois mil e vinte, quando era de setenta e seis vírgula oito anos, aumentou em dois meses e vinte e seis dias a expectativa de vida no país. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer é, seria de setenta e três vírgula seis anos e para as mulheres de oitenta vírgula cinco anos em dois mil e vinte e um. Em dez anos, a população brasileira ganhou dois vírgula quatro anos de vida a mais, segundo os dados do IBGE. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo está notificando proprietários de um milhão e quinhentos mil veículos devedores do IPVA dois mil e vinte e dois, totalizando cerca de um bilhão e setecentos milhões de reais. De acordo com o ADCAR, diretoria de arrecadação, cobrança e recuperação de dívida, estão sendo notificados proprietários responsáveis solidários, que possuem débitos do IPVA de veículos de todos os finais de placa. E cujo saldo devedor seja maior que cinco unidades fiscais do Estado de São Paulo, referentes ao exercício de dois mil e vinte e dois. Responsáveis solidários são, por exemplo, o banco em que o proprietário fez o financiamento do veículo. A notificação ocorre exclusivamente via diário oficial do Estado e traz a identificação do proprietário e do veículo e os valores do imposto, da multa incidente e dos juros por mora. Não haverá notificação via correios ao domicílio tributário do proprietário. É verdade, você já disse também, né? O IPVA no Brasil, aqui no Brasil não, o Estado de São Paulo, né? É muito, mas muito caro mesmo, né? Isso aí foi uma herança aí do ex-governador geral do João Dória, que felizmente já pegou o boné e foi embora, porque realmente esse, essa foi uma herança dele aos proprietários de veículos, né? Preço muito alto, taxou também as lojas de venda de veículos em mais vinte por cento, acho que vinte por cento mesmo, ICMS, houve um transtorno geral, manifestações do Estado de São Paulo inteirinho, né? Portanto, tá aí, né? E ano que vem, o que se fala que o IPVA vai ser mais caro ainda, se preparem. É, o problema, Clemente, é que além de todos esses problemas que você citou, a gente também tem a questão do mercado dos carros usados, que eu nunca vi isso na minha vida, você compra um carro usado hoje e daqui três meses ele tá custando mais caro. Mais caro do que um carro até, um carro novo. É, não, inacreditável, a gente tinha aquela brincadeira, né? Que cê tirou o carro da concessionária, cê já perdeu dez mil reais, né? Hoje não, cê tira da concessionária e daqui três meses ele tá valendo cinco, cinco mil a mais, por exemplo, e isso acaba impactando também, além de todos esses problemas que você citou, ainda tem mais esse, né? Sempre, né, Luiz? Luiz, jovem ou não? Olha, Clemente, a situação... Viu, veio trovão aí. Já, já deu trovão pra avisar, viu? Então, vamos lá, então. Pra avisar. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A verdade é a seguinte, Clemente, a gente vai ter um pouco de sol nessa manhã de segunda-feira, mais muitas nuvens no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira e vamos ter sim, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer momento. Já no litoral norte, a gente também vai ter essa condição de sol, mas com algumas nuvens e também deve chover rápido, eh, no litoral norte, durante o dia e a noite. A gente vai ter aí pancadas de chuva também no litoral norte. Temperatura fica um pouco mais amena, as máximas pra São José dos Campos, vinte e quatro graus, Campos do Jodão, vinte graus, em Caraguatatuba, que esquenta um pouquinho mais, deve chegar aos vinte e seis graus hoje. Neste momento, em São José dos Campos, dezenove graus. Sete horas, vinte e três minutos. Repita. Sete e vinte e três. E o transporte coletivo de Jacareí terá alterações hoje, data do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Algumas linhas terão horário diferenciado durante a partida, entre uma e cinco da tarde, devido a diminuição expressiva de usuários no decorrer do jogo. Antes do apito inicial, todas as linhas serão monitoradas e caso necessário, seja reforçada a frota para atendimento da população. As tabelas completas e mudanças também ficam disponíveis nos ônibus e mais informações sobre horários e itinerários podem ser checadas no site da JTU. Jovem, quem joga hoje? Eu não sei, cê sabe? É Brasil e? Suíça. Ah, Giovana, obrigado, hein? Eu não sei. Ela ficou pensando, tá de... Não faz isso com ela, não faz isso com ela. Eu não sei, eu só sei que a Polônia empatou no primeiro jogo e ganhou no segundo, hein? Tô bem, tô torcendo pela Polônia também, além do Brasil, é claro, né? E ganhou, então eu acompanhei o jogo, foi um jogão, viu? E agora quem tá jogando, hein, Lói? Sabe quem tá jogando agora ou não? Clemente, faz pergunta difícil essa hora do dia, depois, depois dos problemas técnicos que a gente teve nessa manhã, que graças a Deus, os nossos ouvintes nem tem ideia, eu nem sei quem que tá jogando, mas se você me der 30 segundos, eu vou levantar essa informação pra você. Não, mas o Clemente já falou aqui, né? Que é Camarões e Sérvia, é isso? Isso, isso mesmo. E o goleiro titular de Camarões já foi expulso da delegação horas antes do jogo contra a Sérvia hoje. Como assim? Foi antes do jogo. É, questões disciplinares tiraram o goleiro eh do elenco que disputa aí a Copa do Mundo. Olha que emoção, hein? Não, olha. Qual emoção? Olha que emoção e que informação da Giovana. É, vem trazer aqui pra vocês em primeira mão. Vamos lá então. Para evitar a perda de doses da vacina Pfizer Baby destinada às crianças com comorbidades e imunossuprimidas de seis meses até dois anos, a prefeitura de São José dos Campos está disponibilizando um cadastro para as doses remanescentes do imunizante. Isso para beneficiar as crianças da mesma faixa etária sem comorbidades ou imunossuprimidas. Outra medida importante para evitar a perda de doses é que a partir de hoje a vacina será aplicada apenas na UBS resolve Vista Verde, no laboratório Cipax do Vale Sul e no colégio Tablô, todos das oito da manhã ao meio dia. Caso existam doses remanescentes da vacina próximo do meio dia nas UBSs, as crianças dessa faixa etária já cadastradas serão convocadas para tomar o imunizante no período da tarde. Os pais ou responsáveis também deverão apresentar obrigatoriamente o termo de assentimento. Agora sete e vinte e seis. Repita. Sete e vinte e seis e comissão do Senado volta amanhã projeto de lei que flexibiliza regras relacionadas a agrotóxicos. Foi remarcada para esta terça-feira dia vinte e nove de novembro a votação do projeto de lei que torna mais brandas as regras relacionadas aos agrotóxicos no Brasil. O PL mil quatrocentos e cinquenta e nove barra dois mil e vinte e dois está em tramitação na comissão de agricultura do Senado e como muitos pontos são polêmicos há uma ampla divergência entre os parlamentares quando ele é debatido. A votação deveria ter sido realizada na semana passada mas foi adiada para esta terça. Os que defendem o projeto de lei que quer flexibilizar regras de uso, comercialização, produção e fiscalização de agrotóxicos afirmam que a agricultura brasileira se beneficia pois haverá avanços na produção. Defendem inclusive que os produtos do tipo deixem de ser chamados de agrotóxicos e passem a ser tratados como pesticidas seguindo conforme argumentam uma nomenclatura internacional. Já os parlamentares contrários às regras mais amenas alertam sobre os riscos à saúde provocados no curto, no médio e no longo prazo pela utilização desse tipo de produto químico. Uma das principais polêmicas do projeto é deixar a fiscalização dos agrotóxicos exclusivamente a cargo do Ministério da Agricultura, pública, excluindo a Anvisa do processo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem como uma de suas principais funções fiscalizar a produção e o consumo de produtos como medicamentos, agrotóxicos e cosméticos, justamente para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população. Depois de ser votado na Comissão de Agricultura do Senado, o PL dos agrotóxicos ainda terá de ser submetido ao plenário da casa. Da Rádio Dois, Milena Abril. Sete horas, vinte e oito minutos. Repita. Sete e vinte e oito. Clemente, só pra dar informação, vinte e seis minutos do primeiro tempo, Camarões zero, Sérvia zero. E a gente vai acompanhando. Deve tá sendo um jogão, hein? Isso vai embora. Só que não, né? Vai acompanhar o jogo lá, Giovana acompanha o goleiro que foi expulso aqui antes do jogo e vamos que vamos. Informação em tempo real aqui na Jovem Pan, é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. Virgem Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete e trinta e dois. Repita. Sete e trinta e dois. E na próxima quarta-feira, a agência ambiental do Vale do Paraíba entregará habilitação aos municípios consorciados para atuarem nos processos de licenciamento. O evento será realizado no Conselho Estadual do Meio Ambiente, COSEMA, em São Paulo, com a presença dos prefeitos consorciados e do vice- governador eleito, Felício Ramut. Integram o órgão regional São José dos Campos, Paraibuna, Jambeiro, Tremembé, Monteiro Lobato e Santo Antônio do Pinhal. Trata-se do primeiro consórcio público intermunicipal do Brasil, apto a licenciar empreendimentos de impacto local. O principal objetivo da iniciativa, pioneira no país, é dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental, porém, garantindo a proteção da natureza e da qualidade de vida. No dia cinco de dezembro, a agência ambiental inicia as atividades com atendimento às demandas exclusivamente pelo sistema informatizado. Agentes e servidores da Defesa Civil de Caraguatatuba participaram na semana passada da oficina preparatória para a operação chuvas de verão dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e três, realizada em Pindamonhangaba. O curso de dois dias foi promovido pela Defesa Civil do Estado. No primeiro dia, a equipe teve a oportunidade de abordar assuntos como policiamento ambiental, epidemias e doenças hídricas que podem ocorrer no período de chuvas, instrução técnica do corpo de bombeiros sobre a montagem do gabinete de crise. Já no dia seguinte, a abordagem foi sobre as condições meteorológicas do período compreendido pelo plano preventivo da Defesa Civil, que vai de primeiro de dezembro do ano vigente até trinta e um de março do ano seguinte. Ainda durante a oficina, os participantes tiveram a oportunidade de fazer uma vistoria de campo com acompanhamento dos técnicos do Instituto de Pesquisas Ambientais e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, com uma avaliação presencial do solo em uma área de risco do local. E a equipe de transição do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse na sexta-feira que Gilberto Kassab, do PSD, deve ser anunciado em breve como futuro secretário de governo. Tarcísio confirmou Arthur Lima para a Casa Civil e Natália Rezende como chefe da supersecretaria que vai unir infraestrutura, meio ambiente, logística e transportes. Kassab, do PSD será o responsável pela articulação com a Assembleia Legislativa, a LESP. Gilberto Kassab é paulistano e tem sessenta e dois anos. É economista, engenheiro civil e empresário. Foi ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações na gestão do presidente Michel Temer e ministro de cidades do governo Dilma. Foi prefeito da capital paulista de dois mil e seis a dois mil e treze. Na primeira vez assumiu como prefeito após a renúncia do titular José Serra do PSDB para se candidatar ao governo do estado e na segunda vez em dois mil e nove foi reeleito para um segundo mandato. Arthur Lima é advogado formado pela Universidade de Brasília, bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, especialista em bases geo históricas para formulação estratégica pela escola de comando Estado Maior do Exército Brasileiro. Ele foi diretor o presidente da empresa de planejamento e logística EPL e diretor executivo do fundo de saúde da Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal. Já Natália Rezende é procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade de Brasília tem como foco regulação de infraestruturas de rede. A Música Brasileira. A apresentação será no Teatro Colinas na próxima quarta-feira às oito da noite marcando o encerramento do mês da música. Espetáculo é gratuito com ingresso solidário. Pó de café que será destinado ao fundo social. As reservas deverão ser feitas a partir de hoje a uma da tarde no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O espetáculo também será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Fundação Cultural. E vamos agora aos indicadores econômicos, mas antes dos indicadores econômicos vamos aos indicadores futebolísticos. Camarões acabou de marcar o primeiro. A gente tava falando Camarões um serve a zero. Quem diria, hein? Bom, falando agora do Ibovespa, fechou em queda na última sexta-feira, perdeu dois vírgula cinquenta e cinco por cento e acabou fechando aos cento e oito mil novecentos e setenta e seis pontos com agentes financeiros reagindo a incertezas sobre o rumo fiscal do país, principalmente após Fernando Haddad do PT, apontado como favorito ao Ministério da Fazenda, não abordar ajuste fiscal em discurso durante evento da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Já o dólar encerrou em alta de um vírgula oitenta e quatro por cento, cotado a cinco reais e quarenta centavos. Euro fechou cotado a cinco reais e sessenta e três centavos com alta de um vírgula nove por cento. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones fechou em alta de zero vírgula quarenta e cinco por cento a trinta e quatro mil trezentos e quarenta e sete pontos em dia de negociação mais curta por conta do feriado prolongado do dia de ação de graças no país. Já o Nasdaq recuou zero vírgula cinquenta e dois por cento e fechou em onze mil duzentos e vinte e seis pontos. O Eloy falou aí sobre o gol, né? Que. Um a zero, Camarões. Um a zero, Camarões, mas eu vou contar uma uma coisa pra vocês, viu? Eh Camarões foi derrotado por um a zero pra Suíça na quinta-feira passada e ela aumentou na ocasião pra oito número de derrotas consecutivas do país africano em Copas do Mundo. Um jejum que já dura Clemente vinte anos. A última vitória de Camarões aconteceu no dia seis de junho de dois mil e dois no Japão. Então esse gol de hoje tem um gosto muito especial pra eles. Se eles ganharem hoje, olha. É gol de ouro. É, mas ainda ainda tem muita coisa, porque tá com trinta e seis minutos agora do primeiro tempo, ainda tem muita coisa. Vamos acompanhar, né? Sete horas, trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze, três nove quatro dois, dois mil e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. Estamos sete quarenta e dois. Repita. Sete quarenta e dois. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa do Mundo, a seleção de Marrocos venceu a Bélgica por dois a zero no estádio Altumama em partida válida pelo grupo F. Pelo mesmo grupo, a Croácia venceu o Canadá por quatro a um. O resultado deixou a Croácia a um empate da classificação para as oitavas de final. A equipe está empatada em pontos com Marrocos, mas fica à frente no saldo de gols. A Costa Rica precisou de apenas uma bola para vencer o Japão por um a zero no estádio Hamad Bin Ali pelo grupo E. Pelo mesmo grupo, Espanha e Alemanha empataram por um a um no primeiro encontro entre duas seleções campeãs no Catar. A Espanha soma quatro pontos e segue na liderança do grupo, seguida do Japão com três pontos. A Costa Rica vem em terceiro lugar, também tem três pontos e Alemanha está em último com um. Todos têm chance de classificação para as oitavas. E hoje tem mais Copa do Mundo, Camarões já está em campo enfrentando a Sérvia. Daqui a pouco, às dez horas, tem Coreia do Sul e Gana. À uma da tarde, o Brasil volta a campo, pega a Suíça no estádio nove sete quatro. E às quatro da tarde, Portugal encara o Uruguai. E a seleção brasileira terá duas mudanças na escalação para enfrentar a Suíça nessa segunda-feira. Sem Danilo e Neymar machucados, Tite vai com Éder Militão e Fred na equipe titular. Embora atue como zagueiro no Real Madrid, Éder Militão tem experiência na lateral direita desde que foi revelado pelo São Paulo. A escalação provável da seleção brasileira é Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Tiago Silva e Alexandro, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Livre no mercado da bola desde a rescisão com o Manchester United, Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta astronômica do Al Nasser Clube da Arábia Saudita para ganhar sete milhões e oitocentos mil reais por semana para jogar até os quarenta anos. A informação é do canal de televisão americano CBS Esportes. De acordo com o portal de notícias, o clube árabe ofereceu um contrato de três anos no valor de sessenta e dois milhões de libras, mais de quatrocentos e cinco milhões de reais. Isso significa que o salário do camisa sete seria de cento e setenta mil libras, mais de um milhão de reais por dia. E o campeonato brasileiro terminou no dia treze de novembro e a expectativa era por uma agitação no mercado da bola. Até agora, porém, nenhum clube grande anunciou reforços para dois mil e vinte e três. Quem saiu uma contratação de impacto foi o Flamengo na busca pro Gerson, mas a negociação com o Olympique de Marseille da França não avançou. O Corinthians ficou perto de contar com Ângel Romero novamente, mas ainda não confirmou. Sondagens e especulações ocorrem diariamente, mas o mercado ainda está frio. Dois fatores são os principais, dinheiro corto e a Copa do Mundo. Sem muitas opções no mercado e com pouca grana, os clubes resistem em liberar seus principais jogadores e pedem valores altos. Já a empolgação com a Copa diminuiu a frequência dos contatos entre clubes e empresários. Outro ponto importante é o tempo maior no calendário. A pré-temporada começa em quatorze de dezembro e os jogos dos estaduais apenas em meados de janeiro. Dessa forma, a menos pressa para viabilizar reforços e análise de cada atleta é mais minuciosa. E para terminar, Xaver Nandes, técnico do Barcelona, revelou que teve uma conversa com Douglas Ramos, pai de Hendrick e com o próprio jogador do Palmeiras para apresentar o projeto do Clube Catalão. O ex-meio campista afirmou que quer o atacante de dezesseis anos em sua equipe. O Barcelona não é a única equipe interessada em Hendrick. Na semana passada, o Palmeiras recusou uma investida de quatrocentos e trinta milhões de reais do Paris Saint-Germain, que pretendia levar de uma tacada só Hendrick e Estevam. Hendrick, que já está totalmente integrado aos profissionais do Palmeiras, tem multa contratual de sessenta milhões de euros, mais de trezentos e trinta e oito milhões de reais. Recentemente, o jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado da bola europeu, garantiu que o Chelsea e o Real Madrid também estão preparando ofertas pelo menino Hendrick. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco, a Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos, é especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Tantos bons momentos pra guardar, os sinos são motivos pra lembrar e rir e celebrar de novo um novo Natal. Um cheiro de carinho tomando conta da cidade ao amor que não tem fim. Assim é o amor de verdade que nasce no Natal. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. É, Giovana, virou lá, viu? Continua aí uns vinte anos aí, aguardando virar o jogo, né? Tava ganhando um a zero, virou a série a dois a um, é isso, né? Camarão e Sérvia, a gente tem seis minutos aí de, já tá com quarenta e cinco, né? E tem seis minutos de. Acréscimo. De acréscimo, exatamente. Primeiro tempo ainda. Primeiro tempo ainda, já virou, Sérvia dois, Camarão um. A Giovana tava comentando quanto tempo faz, um tempão. Vinte anos. É, dois mil e dois. Eu acho que não vai ser hoje de novo. Não, vai ter que esperar. Exatamente. Hora. Sete horas, cinquenta minutos. Repita. Sete e cinquenta. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil e Leite Cooper, também Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e Vision Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários. Sete e cinquenta e três. Repita. Sete e Jornal da Manhã. Radares. Radares assim lá, hoje tem jogo do Brasil. Ah, meu amigo, jogo do Brasil tem, mas o radar tá lá, tem que ficar atento, viu? Tem jogo do Brasil tem radar também. Exatamente. Aliás, né? Brasil vencer, pessoal aí, do volante aí, vá na calma, vá com cuidado, porque realmente empolgação é bacana, não no trânsito. Exatamente, né? Se beber não dirija, aquelas coisas clássicas que a gente já conhece. E se for beber, chama eu também. É, não, aí a gente bebe e vai de Uber. Pode chamar que eu não bebo também, tá? A gente brinca só, né? Só não, pra não perder a mania. É, até porque a gente só tem, né? Essas duas horas de, esses noventa minutos de folga e depois o trabalho continua, né? Bem assim, né? Agora falando dos radares, hein? É. Muito mais, viu? É verdade. É, o Giovanna, todos nós, né? É, vamos lá. O Peninha, né? A vantagem é que a gente pode brincar à vontade, né, Clemente? A gente tem já. Esse. Quantos anos a gente tem de equipe junto aqui, hein? Vai pra treze. Esse time eu vou te contar, viu? A gente já tem essa tranquilidade, né? É um quarteto, é um quinteto, tem outro lá, fica lá em Ubatuba e manda uma mensagem. É isso, ó, venceu agora, o Camarões virou, não sei o que, a Sérvia virou dois a um e tal, e isso é bacana. Então, na verdade, não é um quarteto, é um quinteto, né? Exatamente, que aliás, uma coisa que a gente, aproveitando esse gancho, Clemente, é uma coisa que a gente sempre faz questão de deixar bem claro, que a gente tá aqui na linha de frente, mas tem uma bela de uma equipe que dá toda, todo o respaldo, todo suporte pra gente. Ninguém fez nada sozinho. Exatamente. Bom, falando aqui dos radares móveis, em São José dos Campos, hoje, segunda-feira, eles vão tá posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, velocidade máxima permitida nessa avenida é de sessenta quilômetros por hora e também na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, na Via Cambuí, velocidade máxima aí nessa avenida é de setenta quilômetros por hora. E agora a fumaceia com o Carlos Sena, fumacei Sena. Teria. Por causa do jogo da seleção, hoje a programação foi cancelada, então não tem fumacei hoje em São José dos Campos. E as estradas, Luiz Moreno? Ah, meu caro, essas. Aí tem, né? Aí tem. Vamos lá. Estradas. Começando aqui pela rodovia Presidente Dutra, já tem lentidão aqui no trecho de São José dos Campos, quilômetro cento e trinta e sete na pista expressa no sentido São Paulo, naquele trecho ali próximo da saída do Santa Inês e segundo informações da concessionária, o problema por ali é o excesso de veículos. A partir de Guarulhos, também são vários pontos de lentidão, começa no duzentos e seis pela pista expressa no sentido São Paulo, depois quilômetro duzentos e vinte pela pista marginal, aí ainda no trecho de Guarulhos, né? Chegada a São Paulo pela Dutra, tem lentidão também na pista marginal a partir do quilômetro duzentos e vinte e oito e ainda tem obras na pista, no trecho de Guarulhos, ali no quilômetro duzentos e quatorze na marginal. Além disso, continua a lentidão no sentido Rio de Janeiro, no trecho ali próximo de Santa Isabel, a partir do quilômetro cento e noventa e oito. Nesse trecho aí próximo de Santa Isabel, o problema é um acidente que aconteceu hoje pela manhã, é um tombamento de carga, então com certeza esse ponto aí vai demorar pra ser resolvido falando da rodovia presidente Dutra. Já a rodovia Ailton Sena também, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, segue com trânsito fluindo bem. Tá mais intenso a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, mas não há pontos de lentidão registrados nesse momento. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jodão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, mas continua com tempo nublado, embora não atrapalhe a visibilidade, o motorista faz uma viagem tranquila aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue também com trânsito normal, com tempo parcialmente nublado. Na Oswaldo Cruz, a gente tem alguns trechos agora, aonde o sol vai aparecendo. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição de trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela, são cinco balsas agora operando e sem nenhum problema. O tempo de espera de aproximadamente trinta minutos para embarque em ambos os sentidos. Sete cinquenta e oito. Repita. Sete e cinquenta e oito. E agora o destaque final. Quem pretende tirar a carteira nacional de habilitação CNH e não pôde finalizar o processo em razão da pandemia de covid-dezenove. Ganhou mais doze meses de prazo para concluí-lo. Graças a uma deliberação do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, publicada neste mês. Os prazos de conclusão dos processos de habilitação ativos, que venceriam em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois foram prorrogados para trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três. De acordo com o levantamento do DETRAN no estado de São Paulo, o novo prazo beneficia cerca de duzentos e vinte mil cidadãos que estão na etapa final do processo e precisam passar pelo exame prático. Além da primeira habilitação, a decisão também estende o prazo para os casos de adição ou mudança de categoria, reabilitação de motoristas que tiveram a carteira cassada, nova habilitação, pedido de registro de CNH de estrangeiro e a habilitação para PCD. A deliberação vale para quem deu início aos trâmites a partir do dia vinte de março de dois mil e dezenove. Com a prorrogação de validade, os candidatos à habilitação que não puderem concluir seus exames, não perderão seu processo, poderão finalizá-los com tranquilidade durante todo o ano de dois mil e vinte e três. Rádio Jovem Pan. Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Expectativa de vida do brasileiro sobe para setenta e sete anos. Secretaria da Fazenda do Estado notifica um milhão e meio de devedores do IPVA dois mil e vinte e dois. Governador eleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas, anuncia Gilberto Kassab como secretário de governo e orquestra joseense apresenta concerto inédito no teatro Colinas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. Vision Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil.